E aí gente bonita, nesse vídeo eu vou trazer um Aprendendo a Jogar Eu sou o Rodrigo Vieira do canal Bob Marques Brasil E aqui vocês vão ver o Magic 2015 Então aqui eu vou deixar vocês com um pedacinho aí Da abertura desse game Esse game tá muito bom, cara Pra quem não conhece, esse game é um jogo de cartas Ele é bem famoso, agora eles lançaram a versão 2015 do modo online dele A versão digital Vamos ver aí como que a gente se sai nesse game Uma coisa que eu queria dizer pra vocês É que quem comprar esse game achando que tá vindo todas as cartas dos decks Não tem, tá? Ele tá bem legal, ele ficou muito bom assim o jogo Eu já joguei algumas partidas dele pra entender a dinâmica dele aqui dentro Mas quem joga o modo físico dele, que tem aquelas cartinhas Ele não tem todas as cartas, tá? Ele tá faltando algumas Que acompanha alguns youtubers que já jogam mais esse tipo de game nos canais Sabe do que eu tô dizendo Vamos lá, espere esse meu luzinho básico Aí Será que tem uma atualização agora? Saiu nada Era só enganação Beleza, vamos lá Então, quem já acompanha canais que trazem só esse jogo Assim, a maioria dos vídeos Já pode ter visto essas coisas Esses fatores, né? Que é de não estar vindo com todas as cartas dos decks Então, o menu dele tá bem chamativo Assim, o jogo em si Aqui, os menus Tá muito bonito A arte do jogo tá fenomenal Vamos entrar aqui, então Num duelo de treino Pra ensinar a vocês Quem nunca jogou esse tipo de jogo Terem vontade de aprender a jogar Magic O modo mais descolado assim De como jogar Magic Se você pergunta pra um cara que joga mesmo Magic Ele fica falando muito termo E aqueles Quem joga isso daqui E quem não joga Sabe do que eu tô falando Então, eu resolvi trazer um aprendendo a jogar Pra eu explicar do meu modo Que eu jogo, eu gosto Eu jogo Não jogava Magic Mas eu joguei aquele Pokémon Card Outros jogos referente a card Eu sou um pouquinho desse fato de nerd Mas eu sou mais Mais claro Acredito que eu vou ser mais claro Nas explicações aqui pra vocês Então, vamos lá Quando começa o jogo Ele pergunta se você quer manter a mão ou não É que no caso eu vou querer Vou manter Então, aqui O que acontece No controle No D-Pad Você olha a sua mão Ou a mesa do inimigo Pra você dar uma olhada Nas cartas dele Pra ter uma noção Do que ele tem Certo? Mas não é você Chegar e catar a mão do cara Não Tu consegue ver O estilo das cartas Que tem ali Pra você saber Putz, meu Ele tem uma carta top Então, eu preciso de um Outro card Pra poder catar ele Então, tá Então, com o D-Pad Você roda a mesa Ok E com os analógicos Com os analógicos Você olha as tuas cartas Da Zoom E coisas do tipo Isso eu não vou ficar explicando aqui Que é tudo besteira Então, isso aí você vai Você aprende Mexendo mesmo Pega nada Então, você vai querer Continuar com a mão? Sim Continuar com a mão Então, agora eu vou apertar Os gatilhos Os triggers, né? Então, eu vou apertar aqui O gatilho Olha, ele mostrou ali Uma carta pra mim Então, peraí Deixa ele Baixando a carta Ele começou, então Vamos lá Primeira coisa que você tem que saber Quando você começa a jogar Esse jogo Qual que é a intenção? É você catar os caras Que estão lá em cima, certo? Os inimigos que estão lá em cima Na parte superior ali Do Da tela Só que pra você chegar lá Naqueles inimigos O que você precisa? Você precisa escolher uma classe Então, eu no caso Eu escolhi a classe de fogo E a classe branca Então, eu escolhi o vermelho E o branco Então, por isso que minhas cartas Estão vindo com esse foguinho embaixo E outras estão vindo com essa Bolinha branquinha Tipo, parece um solzinho Então, aí você escolhe Se não me falha a memória São cinco classes Vermelho Branco Preto Verde Azul Então, você escolhe O que você acha melhor Se você está começando agora Eu aconselho você Catar um vermelho Porque o vermelho É mais prático Mais fácil O verde É pra quem tem um pouco Mais de experiência O que ele é mais complicado O azul também é fácil Ele é Você consegue desenrolar Mais fácil com ele Tá? Então, vamos lá Eu vou pegar aqui Um terreno Por quê? Pra eu conseguir andar Com o meu inimigo Até a base do cara Eu não posso chegar Simplesmente com os meus soldados E falar Ah, meu Vai lá e Mete bronca Não O que eu preciso? Eu preciso colocar Como se fosse Eu preciso colocar o terreno Onde ele pode pisar Então Eu vou colocar aqui Porque é um terreno vermelho Então, todos os monstros Que são Da classe Que é da classe Vermelha Poderia passar pra lá Só que tem um outro porém Certo? Olha, já vai querer bater No meu jogador aqui Porque ele é um pilantra Tudo bem Não tem problema Vou deixar ele me bater Vou perder Mas eu vou tentar explicar pra vocês A teoria do game em si Tá? Do modo mais prático Então, eu joguei ali Um terreno vermelho A cada partida Cada vez que tem o turno Tem o turno dele Tem o seu turno Você não tem um limite De cartas Pra jogar Ok? Não tem Só que você tem o limite Do seu terreno O que que é isso? Então, você tem aqui Agora É a minha vez jogar Não é porque eu joguei essa carta Na mesa Que eu vou jogar agora Que é um terreno Que eu perdi a minha vez Não Eu joguei a carta Que é o terreno Que habilita o meu personagem Branco A ir pra lá Só que As cartas Tem esses desenhos No meio Certo? Todas as cartas Que tiverem com esse nome Terreno básico Mesmo se ela tiver Uns desenhos Diferenciados aqui É só encheção de linguiça Tá? Não se grila com isso não Então, se tiver 90 cartas Terreno básico É branca Com um monte de desenho Muito louco É tudo a mesma coisa É só pro jogo ficar Tipo, mais bonito Mais legal E tal, tal, tal Então, eu vou descer Essa carta Certo Descendo essa carta Me sobra ainda Essas cartas aqui Na minha mão Esses decks Esses cards Tudo que brilha Tá brilhando Tá? De azul O que que é isso? O que tá brilhando De azul É o que eu posso Jogar ali embaixo Por quê? Porque cada carta dessa Ela tem uma certa regra Pra poder passar Pro outro lado Então, ali embaixo É como se fosse Ali embaixo Coloquei o terreno Pro cara Certo? Então, quem é inimigo Do vermelho E quem é inimigo Do branco Poderia passar Só que Eles exigem Os meus personagens É tudo meio folgadinho Então, eles exigem Algumas regalias Pra eles poderem passar Então, aqui no caso Eu tenho esse Felino Ígneo Certo? No lado direito Superior direito Tem um dois E uma bolinha Ok? Então, o que que é aquele dois E aquela bolinha? Não é que ele precisa De duas Bolinhas de fogo Nada a ver Ali é o que? Ele precisa de Ali em cima Nessa parte superior É os terrenos Que cada personagem Exige Pra poder Entrar na batalha Quer chamar o carinha O cara fala Ah, você quer Que eu vou com você? Beleza Então, me dá duas Qual que é uma sprite? Aqui não Aqui ele fala Eu preciso de dois terrenos E um terreno de fogo Eu sou do fogo Então, me dá um terreno do fogo E dois de qualquer outra coisa Que eu não me importo E eu Vou lá pra cima Lá Guerrilhar com os malucos Beleza? Então, aqui no caso Esse cara Eu posso jogar? Não Por quê? Ali em cima Aqui no meu terreno Na minha mão Eu joguei ali Na minha parte Um terreno vermelho E um terreno branco Então, pra esse carinha passar Eu precisaria de mais um vermelho Ou mais um terreno De qualquer outra cor Que seria, no caso, o branco Porque o meu deck É só vermelho e branco Então, vamos ali Olhar aqui A próxima carta Deixa eu mudar aqui A minha próxima carta Seria a tropas Posicionadas Aqui que ela exige também Dois terrenos de qualquer um E um branco Então, esse vídeo vai ficando por aqui No próximo eu vou continuar Explicando Essa parte pra vocês Quem gostou do vídeo Deixa um gostei Comenta Compartilha Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Pra ajudar a divulgação E crescimento do canal Muito obrigado Pela visualização de todos Valeu e tchau